Música Esporte para o Vale Tudo Aqui na Academia RFT em Botafogo Estou vendo pela primeira vez profissionalmente o evento Platino Fight 2 Que desembarcou aqui no Rio de Janeiro trazendo lutas sensacionais Uma delas com o nosso membro da comunidade Júlio PQD E aí PQD? Queria saber uma parada de você Em relação a polêmica do Ox Passou a decepção? Quais as lições que você tirou desse episódio? Bom cara, acho que tudo na nossa vida a gente tem que saber absorver Se é uma coisa boa ou coisa ruim Eu acho que pô, como eu sou um cara novo em relação a lições da vida Em relação a lutas também Estou começando minha carreira agora Eu acho que tudo é válido que a gente vai absorver Para a gente estar tirando missões Eu acho que pô, uma lição muito importante que eu tirei É sempre de botar mais um pouquinho de humildade dentro do nosso coração Porque às vezes a gente está, o sujeito está passando por situações assim Porque a gente, no meio que a gente trabalha que é adversa A luta, a gente está passando por ficar a luta na mão dos juízes Ou de isso, ou da ativa, de ter opção mais E eu não estava preparado em relação a isso E aconteceu o que aconteceu Contra o atleta da DFT E, infelizmente, não foi o que nós da DFT esperávamos Mas aconteceu Com uma pergunta para você Contra o atleta, nem contra a equipe Tudo o contrário O estímulo dele, a raça dele E da academia Vem desenvolvendo um bom trabalho Inclusive até trabalhos sociais Em comunidade caráter Em relação a isso Eu acho que a bola para a frente E outros trabalhos vieram Está zerado com relação a isso? Com certeza Zera disso Continua com desejo de revanche Ou passou? Pô, eu acho que pô É gando, é orgulho de lutador, né cara Eu acho que nós Somos lutadores profissionais Que vivemos disso A gente tem sempre aquele orgulho Que faz a gente Dar sempre o último gás na luta Quando a gente está cansado Ou no treino Quando a gente já está No último suspiro ali Ou no circuito Ou na manopla Ou no chão É sempre aquele orgulho Que está impulsionando a gente A dar o máximo da gente Até o último minutinho E eu acho que, pô Esse orgulho de lutador É o que me faz seguir O que me faz sempre E é revanche Não só como ele Como outros atletas também Que eu tive Porque a gente está Perderam Eu sempre vou frisar Que eu vou estar querendo Essa luta assim Espero que ele conceda Essa revanche Me prepare o máximo Estou tentando mudar Algumas coisas do meu treino Estou tentando colocar Mais agressividade Tentando dar uma ênfase A mais no meu No meu preparação Para dia E no meu fim E fora isso Eu só queria agradecer Esse bom evento da vida Algum promotor Algum evento legal Acabando essa luta Que você iria Proporçar na show De público Para mim Você é um cara Que está participando De muitas crânicas Ultimamente A última foi no Face to Face Eu queria que você Contasse o episódio Você se confundiu Foi o teu fórmula Que jogou a toalha Como é que foi? Conta pra gente O que aconteceu Bom Eu também vou estar tirando Muitas missões Dessa última batalha Agora Que eu trago O que você fez Contra a criança Desse tipo O que acontece É o seguinte Eu gosto muito de chutar Eu trabalho muito chute O que eu senti Eu senti o trabalho muito chute Eu assisti os vídeos dele Não muito Alguns vídeos dele Assistiu o seu negócio Que eu acho que foi o suficiente Para estar trabalhando Muita feita E vi que ele plantava muito Para poder soltar a sequência de mão dele Eu falei Eu vou trabalhar muito chute Para baixar a distância Para ficar na mão Sendo que agora Que eu chutei Ele é um atleta Na Muay Thai Ele sabe Ele sabe As maldades Ele bloqueou bem Meu chute Depois eu vou estar mostrando Minho off Aqui pra vocês O resultado Do bloqueio Que ele deu No meu pé Eu senti Mas dava pra continuar Foi a perna de trás Se fosse a perna da frente Que era da base Mas a de trás Como eu também Venho do wrestling Eu consigo trabalhar Colocando peso Tanto na base De trás Que lá da frente Tem Que sabe o que eu tô falando Se eu consegui jogar Eu tô falando de mais baixo Dava pra continuar Aí que acontece Eu pedi time Porque eu pensei Que o meu curmãozinho Eu tava fora do lugar E a gente tem que proteger Então assim Não tem verdade Eu tentei achar os luzes Pra assinalar ele Pediu no time Mas ele tava atrás de mim Depois a gente até chegou pra mim Dizendo que eu tinha Que ele tava assinalando pra ele Mas ele tava atrás de mim Se você ia parar ali na luta Eu fiz o trabalho Tenta na série Mas preocupado com o bachim Não sentindo muito no museu Depois que ele entrou na frente Eu bati o pé no chão Bati o pé no chão E o meu curmão gritou Foi na hora que o gordo Pegou e jogou um pano branco Uma camisa Sinalizando Desistência Ou minha Eu não sei Acho que ele quis dizer Que eu tava desistindo Aquele arco dele Aí o anjo pegou E eu enterro pro aluto O anjo pegou e enterro pro aluto Aí o meu córner Que tava atrás de mim Falou A toalha veio de lá O córner era aqui Aí ele pegou Ele observou a situação Viu que realmente Não tinha sido meu córner Que tinha jogado Eu acho que pô Deveria ter sido Até ter atestado Alguma falta Algum tipo de punição Eu acho que você A gente tá levando Pro lado profissional Do jeito que o evento Tá crescendo no Brasil Eu acho que pô De repente foi até Por impulso dele Mas pô Eu acho que o evento Em si Sempre tá agindo ali Mas bola pra frente Rolou Aí quando voltou Antes já me colocou Em perigo de luta Porque realmente Foi da onde partiu a posição Eu continuei sentindo O meu pé O meu córner Meu professor de bota de cacau Que infelizmente O meu mestre Informado No problema de saúde Não pôde O carro tava lá comigo E eu grito Vamos continuar Em relação a isso Sangrando no carro Superquilo aberto Em relação a isso A luta é continuar Ele pegou e pediu Pra continuar Eu falei Eu vou continuar Aí a gente continuou Eu conseguia Fazer uma boa entrada Catada de perna nele Do moleque Coloquei ele em cima No meu ombro Perdei ele Não consegui Estabilizar ele no chão Por o fato dele Deu o tronco muito grande A gente ficou de pé Ele me colocou Na end log É uma posição Que você entra Com o teu braço Com o vaso da axila Do teu oponente E segurou o meu ombro Ficou me golpeando Sem contundência nenhuma Ficava provado na luta O Hamilton Resolviu A luta Eu não tô Pra conquistar A atividade Da realidade Jamais Falou a luta Mas infelizmente Eu senti a lesão Tanto que eu tive Que tá voltando Na segunda-feira Depois da luta Pra tá treinando Porque a gente tem Mais trabalhos Até o final do ano Foi uma dificuldade grande Tive que fazer Terapia de giro Tive que Quase que eu tive Que tomar injeção Pra poder Seguir no treino Graças a Deus Deu tudo certo Minha recuperação Tá sendo legal Já tô conseguindo Ficar agora Já tô conseguindo Fazer alguma Alguma movimentação Já tô conseguindo Ficar na porta De pé Já tô conseguindo Ficar na porta Mas na primeira semana Foi muito difícil Ficou muito dolorido Mas Mais um que passou A gente é do mesmo peso Tenho certeza A gente vai estar Se enfrentando Aí pra frente Mas passou Passou Mércio pra ele Que ele ganhou Mas A gente já resolveu Mais uma missão Nessa luta aí